oi gente bem vindos ao lá em casa vamos para a segunda parte do reagindo aos vídeos e das entrevistas que já fizemos aqui lá em casa bora julia puso olha até hoje nos puso olha acho que eu acertei as cantadas nunca foi assim falei uma coisa agressiva eu nunca fiquei com ninguém cantava nunca não é um ano muito especial para muita gente para mim também a gente passou por momentos muito difíceis e uma frase que eu quero deixar para vocês nunca desistam do sonho de vocês às vezes pode parecer difícil pode parecer sufocante angustiante mas sigam em frente muito amor muito humildade e eu agradeço todo mundo está aqui a parte é maravilhosa pela presença gente eu tive plateia sério se você não assistiu ainda volta corta para novembro especial de um ano do lá em casa tive plateia meu amor plateia quem não sabe eu sou atriz eu sou atriz e aí eu fazer muito tempo que eu não ia teatro não fazia peça e tal e aí eu a gente conversando com a equipe eu falei precisa ser algo especial muita gente manda mensagem falando meu sonho é assistir uma gravação eu queria muito assistir uma gravação e aí a gente bolou de fazer num teatro aqui em são paulo então todo mundo com os maiores cuidados possíveis por conta até do convite todo mundo de máscara álcool gel mas é tão especial tão 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 especial que realmente gente não desistam dos seus sonhos o que eu falei é real assim às vezes parece tipo assim meu deus tem dias que eu acordo que eu falo assim meu eu vou desistir de tudo mas aí eu lembro tem tanta gente esperando desistir de tudo que eu falo eu vou na força do ódio mas eu vou e aí eu continuo e aí eu ganhei a minha plaquinha de 100 mil inscritos eu vou te dar uma dica não é um atraso motivacional olha só uma coisa pra vocês só quarentena difícil demais meu deus não é muito difícil quem tá comigo desde o início sabe ou quem passou também eu vou seguir com o trabalho vou seguir entregando o melhor pra vocês seja aqui na internet todo mundo sabe que o meu sonho é ir para uma televisão uma televisão aberta é e quando isso chegar eu quero dizer que eu nunca vou esquecer deste momento e desde o início muito obrigado a todo mundo eu só quero agradecer Gil vem aqui nem parece aquariana hoje gente mas é verdade assim eu tenho esse sonho também de ir para uma televisão aberta mas ao mesmo tempo é uma necessidade também um pensamento talvez erróleo né que eu tenha hoje de tipo a tv aberta vai expandir demais vai me deixar uma visibilidade muito maior que a internet e cada dia que passa eu entendo e aprendo também que a internet está tomando um espaço gigantesco já tomou um espaço gigantesco na vida de todo mundo se for trabalhar na internet eu vou trabalhar se for trabalhar na televisão vou trabalhar a única coisa que eu quero é trabalhar trazer entretenimento para vocês coisa leve trazer cultura também é isso e arrepiante então vamos porque quer foi sem querer o que quer vai no que quer e eu gosto de fumar narguilha e o pessoal que comigo não gosta de narguilha e o negócio de fumar narguilha brasileira bom eu narguilha no quarto eu ganhei que tinha uma ciência de fumaça ai meu Deus ai eu falei que estava tudo em um guaraná só que ele me perguntou como que abre a porta da narguilha nós começamos fumando lá de fora a fumaça você puxava uma coisa assim ó fumaça caiu fica pedra eu vou fumar dentro vamos ai o inteligente a verdura falou inteligente colocamos fechamos o quarto pum dá-lhe fumaça só que acontece o calor humano começou a suar essa colinha o calor humano não foi o narguilha tá gente foi o carvão do narguilha e lá pra fora assim já que suar o alarme de emergência você que desliga você vai lá e liga eu falei não foi o narguilha não foi nada de mais ele desliga lá não é o bombeiro que vai lá e desliga gente isso é real assim outro dia tocou o alarme de incêndio aqui em casa eu permaneci no mesmo lugar o meu marido cara vamos ta tocando alarme eu falei não não ta de boa deu algum problema não façam isso gente quando tocar alarme saiam sabe saiam a gente nunca sabe porque a gente não tem essa mania e esse costume o brasileiro acha que tipo assim tudo é falha mecânica ou alguém ta testando ou alguma coisa geralmente em outros países eles levam a sério real foi o que o kekel ta contando aqui que tocou alarme de ti e ficou tipo ta tudo bem que era meu raqueta meu pai que era meu raqueta meu pai que era meu pai que era meu pai mano veio o rosto no ar que rapidão os cara saiu pela parte de trás brasileiro é sensacional né eu já entro no chuveiro deixei um pelando me dirutado já dizia minha mãe brasileiro deveria ser estudado pela nave o melhor é a gente traduzindo né tentando imitar chinês inglês a gente tentando imitar é tudo isso né a gente traduz assim o que que ele falou goze chuveiro 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 acho espanhol banho chuveiro ducha eu faço isso qualquer lugar que eu to eu meto um espanhol um inglês I don't know no puedo no sei no quero me help me help me é assim que a gente trabalha quem não fala inglês how much how much blusa blusa how much casaco casaco how much ai ela fala ah twenty thousand ai eu fico por que que eu perguntei se eu não entendo a resposta ela tá falando eu vou continuar sem entender o valor ta 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 a Marcia ai a Marcia é muito fofa gente bem vindos ao jornal lá em casa mas gente esse tp tá passando muito bem mas me ajuda o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem perdeu o mundo cê é louco cachoeira o rato roeu a rica roupa do rei de roma a rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu gente isso é uma humilhação sério se um dia na vida eu precisar de um emprego de Marcia Marcia Dantas eu não vou conseguir obviamente ta aqui a resposta ela falou com uma tranquilidade uma dicção eu demorei um minuto pra concluir a frase eeeeeee mas gente eu tenho que ler a guitarra caso vocês não saibam a maioria dessas brincadeiras sou idiota que invento Marcia Marcia é uma jornalista âncora do jornal da SBT então pensei vamos brincar de TP com ela ai eu te pergunto o que que passa na minha cabeça? nada como que eu me sujeito Vitor Hugo ai foi engraçado gravar com ele gente ele é aquariano também quem desse Big Brother você quer gravar? gravar não é foi o que me veio na cabeça gravar não a gente fez com o Picon né com a Jade é vai ela matar ou não? mas gente humilha vamos humilhar apresentadora né já concorreu ao Emmy foi protagonista da de bom sucesso muito fácil agora foi protagonista de bom sucesso eu como uma boa atriz que sou aquelas que já falam de novo eu sou atriz gente faz muito tempo que eu não assisto televisão aberta novela essas coisas a ultima que eu assisti que eu acompanhei talvez foi a que eu participei que eu sou atriz galera eu já fiz uma novela que foi amor a vida porque ele falou ah ela participou de bom sucesso ele quis me dar a dica de bom sucesso da novela bom do BBB Débora Seco eu vou morrer quem faz bom do BBB de atriz? De atriz a Grazi Débora Seco Viegas também é um querido ah eu tava com os coquinhos chegou um momento que a gente passou num farol e ai já pera ai os carros ta parado e eu vi que rolou rolou muito no farol nossa e viramos especialista de farol até que a gente chegou a achar um farol que pra quem tava nesse farol era horrível e pra gente era muito lindo por quê? eu vou contar uma história que eu acho que eu não contei aqui gente hoje eu trabalhei de muita coisa já fui atendente de bar eu já meu carreguei gelo na balada atendente de camarote teve um trabalho que eu fiz pra uma marca de roupa de departamento que eu tinha que entregar no farol eram várias meninas umas 10 meninas a gente tinha que entregar um panfleto tipo uma revistinha dessa desse negócio o trabalho terminava quando terminasse todos os panfletinhos e ai não tinha supervisor no lugar ai o que que eu fazia? eu ia ficar lá o mês todo nesse farol ai eu descobri que toda vez passavam tipo vários ônibus e ficavam parados ai o que que eu fiz a primeira vez? eu dei tipo meu um tantão pro cobrador de ônibus porque ai ele fica lendo ele entrega pra galera e ai assim foi porque farol a gente não abre eu mesmo não abro vidro de farol pra pegar panfleto nem nada só que o cara do ônibus era tipo um lazer ele já tava né tipo tô aqui vamos ler a revistinha cara eu entreguei tanto mas eu acabava assim em uma hora ai eu ligava meus professores ai acabei mas já já menina esse farol é maravilhoso rezando pra não botar outra pessoa no lugar mas eu tive a ideia de gênero assim e é isso farol a 20 segundos aberto pode rolar ou não? e dois minutos fechados ai que pariu de manhã é um calor a gente era lindo porque era o tempo da gente falar com 8 carros nossa cada um falava com uma mágica assim ó 8 carros falava com isso daqui quando ia chegar o nono eu nem olhava pra ele eu já ia pra faixa de pedaço assim ó porque esse nono ele ia ficar o primeiro da faixa de pedaço te vejo lá na frente o Tulinho ta devendo o convite né pra você jogar assim é que já me veio alguém na cabeça você vê que a minha memória não é boa mas a da equipe porque ta gravado gente você vai participar do canal dele bater uma cola to esperando Tulinho to super Tulinho foi no especial de um ano fofo, querido mas não me convidou ta com medo das minhas habilidades futebolísticas ta com medo das minhas habilidades futebolísticas ta com medo das minhas habilidades futebolísticas mas eu não vou deixar só vou deixar se eu posso chutar? pode eu sou o Gabigol? hoje não! hoje não! hoje sim! isso é uma coisa as pessoas acham que eu uso tóxico eu já usei alguns tóxicos pra não falar outra coisa gente isso é uma coisa importante porque eu já vi isso também gente se a menina usa né aquelas coisinhas brancas não gente Deus me livre guarde pro youtube não cancelar a gente mas é que eu tenho toda vez que eu vou gravar o ar condicionado com a luz ele irrita meu nariz então eu fico assim e deixa eu contar uma coisa pra vocês bem nojenta agora minha reputação vai lá pra baixo mas tudo bem eu tava numa gravação eu acho que era com o Matheus Carriere e eu conversando com ele conversando com ele conversando com ele porque as vezes eu lembro né eu senti uma gota fazer assim tum eu fiz assim nossa Matheus desculpa ele ficou olhando pra mim e falou cara onde é que eu me... mas assim eu achei super natural tipo nossa caiu uma gota Matheus peraí limpei tá tudo bem mas gente é sério eu tenho esse negócio ah voltando aqui do Tulinho olha que dele a gente tem uma brincadeira que é o quem sou eu e eu nunca tinha ganhado nunca na vida eu tinha ganhado essa brincadeira as vezes tem algum convidado ou outro que ele não tá curtindo muito a brincadeira então eu erro de propósito só pra ele ter a sensação de tipo tá legal ele tá se divertindo não vou me lembrar mas teve um tipo a hora que eu falei ah vamos brincar ele fez assim ó nossa mas eu sou péssima nisso ai eu falei não mas eu também ai eu já imaginava mas eu falei ah não as vezes eu dou uma erradinha de brincadeira mas com o Tulinho ele tava levando a sério e era futebol ou seja futebol é uma coisa que eu não domino obviamente e ele domina muito foi isso eu ganhei e fiquei muito feliz gente olha que eu ia pegar muito pesado eu ia pegar muito pesado cara eu não sei porque eu falei que eu ia pegar muito pesado nada a ver do Flamengo falei não vou botar um faz para acertá-lo claro ele vai colocar o Zezinho do não sei o que eu não vou saber né gente ele tem que colocar alguém alguém famoso ai gente ó eu espero que vocês tenham gostado eu me diverti muito pretendo fazer iremos fazer este directory reagindo aos vídeos dos entrevistados na temporada 2 do Lá em Casa segunda temporada na segunda temporada do Lá em Casa teremos também mas eu amei eu espero que vocês tenham gostado também tenham dado uma boa risada ser emocionado e já aproveita se inscreve no canal curte comenta espera que Mars tá aí tá chegando e também queria agradecer a todos os nossos parceiros aqui do Lá em Casa em especial a Pedacinho do Sol que estará conosco na segunda temporada do Lá em Casa então todo convidado vai ganhar vamos ter dia de gravação com o Pedacinho do Sol o melhor pão de queijo do mundo é isso um beijo para todos vocês e nos vemos em Mars e aí